Fala, galera! Tá começando mais um Barba e Cerveja? Por que o Barriga não está aqui? Pessoal, tô fazendo esse vídeo sozinho pra mostrar rapidinho pra vocês sobre o Beer Flakes, né? Na verdade, a gente poderia estar fazendo junto, mas o Marcos abriu o dele antes e se fudeu. Vou fazer sozinho. Ele é um clube de assinatura, onde você recebe em casa coisas relacionadas à cerveja. Vocês vão entender melhor. Achei muito legal, muito interessante a ideia. Bom, esse aqui já é a caixa de número 2 e o tema é Stout's The New Black, que é uma brincadeira com o nome daquela série do Netflix, Orange's The New Black. Então, a caixa número 1 foi I Love Lúpulo e veio muita coisa legal, muita coisa. Veio geleia de IPA, veio um IPA Glass, né? Que é aquele copo de tomar IPA. Veio muita coisa legal. Eu tô doido pra saber o que vai vir nessa aqui das Stout's, né? Visualizei uma parada louca aqui. A camisa. Show de bola, como diz o Juvan. Show de bola, galera! Com o tema, né? Muito massa. A camisa. A outra do IPA veio uma camisa também. É... Viu... Uma aliança. Uma moeda. Uma... Moeda. Calma, Rafa. O que é essa moeda aqui, velho, que veio, não? Não, é que eu tô gravando aqui, ó. Ah, velho, mas você abriu o seu, velho. Ah, eu segurei, velho. Pra abrir, pra gravar. Na gravação. Tá. Não, beleza. Ah, entendi. Aí na hora de... Entendi. Tá. Falou, tchau, tchau. Pô, essa moeda aqui, ela serve pra... Quando você for abrir a cerveja, você não amassar a tampinha. Olha que massa. Ela é de ferro, muito legal. Achei até que o... Pessoal do Befley estava me pedindo em casamento. Vamos explorar mais. Vem muito desses negócios aqui, gente. Isso aqui é o seguinte, você dá graças a Deus que os negócios chegam em termo, mas depois você... Não tem mais onde enfiar. Aí, ó. Ó. É uma breja, cara. Pô, legal. Normalmente eles não mandam cerveja, porque... O intuito é... Um pouquinho diferente, mas dessa vez veio... Uma luxúria da minha culpa. Pô, legal. Eu tava doido pra conhecer as brejas da minha culpa. Ainda não tomei nenhuma. Isso é uma boa experiência. Uma Imperial Stout. Muito massa. Delícia. Estou doido pra provar já. Pô. Legal. Isso aqui... Eu não sei como vocês chamam na cidade de vocês, mas aqui em BH a gente chama de camisinha. Tá? Que é um... Esse negocinho que você pôr a cerveja assim pra mantê-la na temperatura. A gente chama de camisinha. Carmesinha. Veio aqui um... Café. Café. 100% arábica. Moído. Show. Delícia. Café. Não. Café Salomão. Café de charme. Eu sou... Louco com café. É... É... Massa. Um pint. Um pint com o tema. Olha que massa. E tudo veio... Veio tudo personalizado, né? Camisa. Camisinha. O copo. Show, velho. E... Um... Voucha de 10% de desconto na livraria cultura. Tem mais? Tem mais. Ah, caralho. Até sei o que que é, velho. Não sei o nome não, mas sei o que que é. Que show de bola. Isso aqui é uma tampinha flip-flop. Pra você colocar em garrafas. Assim, ó. E... Você transforma uma garrafa normal em um grau. Aqui a tampinha segura a pressão. E... Parece que não tem mais nada aqui. Olha, velho. Olha isso aqui, mano. E veio também o... A revista, né? Como sempre, ela veio na... Na edição passada veio também. Sem jeito, mandou lembrança. Falando sobre... Tudo que... Que vem, né? Se eu tivesse visto a revista hoje, eu ia saber pra que serviria a moeda, né? Você ia tomar a rachada do mar. Fala sobre a cerveja. Muito legal. Ela é muito boa a leitura. Rapidinha. Hum... Esse aqui fala sobre o café. É... Tá. É um clube de assinatura. Café. Pelo que eu tô percebendo aqui. Eu que gosto muito de café. É muito interessante. Vou dar uma olhadinha assim com certeza. Bolachinhas. Bolachinhas. Bravo Brew. Da Guinness. Olha aí. Achei em colecionador. E do Tcherveja. Essa bolacha é muito legal. Essa aqui é a bolacha conta chope, né? Que na medida que você vai tomando chope, você vai arrancando uma orelhinha dela pra você não perder a conta. Ele já mandou logo duas que sabe que a gente bebe pra caralho. Pessoal, então é isso. Eu acho que pelo preço vale muito a pena. É muito legal. Cada mês vem um diferente. O próximo mês já é escola alemã. Então assim, a gente não sabe o que que vem. É sempre uma surpresa. E cara, é isso aí. Um abraço.